No som da viola caipira, segundo encontro de joelheiros A gente fazia um casal feliz Até que um dia as coisas mudaram Seu comportamento mudou buscamente E mais perigosa me envenenaram Crise de ciúme, guerra de palavras Não posso entender, me parece incrível Uma noite a gente de fazer inveja E tão pouco tempo eu não me entendi A nossa intriga de batom e gato Você agredindo e eu me defendendo Se o carinho não me corresponde Que vida é essa que estamos vivendo É um encontro de pioneiro aqui em São José do Alegre O Recanto do Favão Nesse dia 10 de março de 2004 É um encontro que você faz pergunta Um nobre cílio cheio de ciúme Com desconfiança cheira minha louca Diz que está sentindo um ouro perfume Estando na cama viram para o lado Até uma pedra sem nada a sentir Acesse um cigarro e estando com a vida Pensando na noite nunca mais dormir A nossa intriga de batom e gato Você agredindo e eu me defendendo Se o carinho não me corresponde Que vida é essa que estamos vivendo A nossa intriga de batom e gato A nossa intriga de batom e gato Fã?